Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Estamos a finalizar o primeiro debate na Generalidade do Orçamento de Estado, com o Ministro das Finanças, e, portanto, convém reter talvez aqui algumas ideias fundamentais. A primeira ideia a reter é que não só estamos a caminho de executar bem o Orçamento de 2016 e de atingir as metas a que nos propusemos, como temos uma proposta de orçamento que reduz e continua a redução do déficit orçamental. A Deputada Inês Domingos acha que este orçamento aumenta as desigualdades, então eu vou dizer várias medidas que aumentam as desigualdades. Os manuais gratuitos escolares no primeiro ciclo do ensino básico aumentam as desigualdades. A prestação única na deficiência aumenta as desigualdades. O caminho para a universalização do pré-escolar aumenta as desigualdades. O aumento real de todas as pensões mínimas, à exceção daquelas que foram atualizadas nos últimos anos, aumenta as desigualdades. O alargamento do abono de família de 12 meses para 3 anos aumenta as desigualdades. Bom, eu podia continuar, mas penso que é suficiente para mostrar que este orçamento não aumenta, reduz as desigualdades. O segundo ponto que eu queria focar era o seguinte. Eu acho, gostava de saber se o Sr. Ministro das Finanças corrobora esta minha leitura económica, já que somos colegas economistas, que é impossível fazer quatro coisas simultaneamente. Aumentar a despesa pública, nomeadamente a despesa social, diminuir a carga fiscal, reduzir o déficit orçamental e crescer 1,5% do PIB. Estas quatro coisas não se conseguem fazer, da minha modesta opinião, simultaneamente, e o orçamento faz opções e tem que fazer opções, Srs. Deputados do PSD. E entre acabar com a sobretaxa no dia 1 de janeiro de 2017, ou não me interessa, entre fazer um saio, nem falo de falar usar, entre acabar com ela e reduzir a carga fiscal, ou fazer aquilo que é promover a justiça social, sim, nós preferimos aumentar a justiça social, nós preferimos diminuir as desigualdades. Porque as quatro coisas simultaneamente não se pode fazer. Quando um país cresce em termos reais 1,5%, quando a despesa social tem que aumentar, não é possível reduzir a carga fiscal, nem os senhores reduziram a carga fiscal, aumentaram-na, e reduzir o déficit. Bom, então dir-se-á, mas será magia? Foi aqui sugerido. Ora bem, eu vou explicar, não, não é magia, é uma coisa que se chama estudo, estudo. É preciso estudar muito, muito, finanças públicas. E vou dar um exemplo concreto, e é o único número que eu vou trazer aqui. É que os senhores do Governo, PSD, CDS, e peço desculpa de ter este número, e passo a publicidade num jornal online, eu tenho esse número hoje, para reduzir 82 milhões de euros em quatro anos no Complemento Solidário para Idosos, que é a principal prestação de combate à pobreza nos idosos, para reduzir 82 milhões de euros, sabem quanto é que isto representa na despesa pública? 0,1% da despesa pública. Com isto, há 72 mil e um pensionistas que deixaram ter acesso a esta prestação. Vá lá que alguns deles tenham deixado de ter acesso à prestação porque tivessem rendimentos mais elevados, mas não venham dizer que num período de crise houve 72 mil pensionistas idosos que deixaram de ter esta prestação porque não necessitavam. E, portanto, é assim, não é magia, senhores deputados. É que não basta chegar a umas eleições e dizer assim, vamos cortar as gorduras... Sr. Presidente, não basta chegar a umas eleições e dizer, vamos cortar as gorduras e cortar salários e pensões. Isto é o fácil. O difícil é estudar os dados, os dados que aí estão, vocês podem fazer a análise. Os dados em contabilidade pública estão todos divulgados mensalmente. Qualquer um de nós aqui pode fazer a previsão para o final do ano. E, para terminar, Sr. Ministro, apenas o que eu quero dizer é o seguinte. Perguntar se não acha que vai ser necessário um grande rigor na execução deste orçamento porque não vai ser fácil alcançar os objetivos e, por isso, deixava-lhe apenas esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.